olá meus amigos e minhas amigas aqui andré leão e esse é meu canal a dica de hoje vai ser com relação ao que? ao que? então veremos portanto rodear vinheta estamos aqui numa propriedade particular em primeiro lugar agradecer ao dono a permitir a nossa presença a nossa porque está aqui daniel e rafael os irmãos né e pense no açude aqui ó show de bola com novidades e novidades e novidades e uma delas vou mostrar aqui pra vocês essa captura aqui desse animais que estão aqui olha 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 a beleza gente olha eu vou pegar aqui direitinho olha que exemplar o nome chamamos esse tipo de crustáceo é um camarão que chamamos ele aqui de aratanha porque ele tem aqui ó essas duas pinças é pinça né aqui ó olha o tamanho serve pra alimentação né André? ó vai agarrar a presa pra se alimentar aqui ó camarão show de bola deixa eu pegar segura aqui o gereré segura pra mim por lá não não isso aqui é um arpão de defesa né suas antenas né show de bola aqui ó dois pares de antena né dois não tem mais não tem mais não tem mais e aqui suas patas ó André não vai vai pegar não não tem perigo não lembrando não é lagostinho porque o povo confunde muito o camarão pitu com aratanha com lagostina é uma coisa pitu é outra lagostinha é outra aqui é um menor dois machos olha aí gente show de bola pra vocês camarão gigante André cresce mais cresce porque essa espécie de camarão nessa água gente botar aqui pra botar ele dentro da água aqui André por que você pode explicar posso é aqui a quantidade de sal é grande por isso que esses animais né o camarão aratanha cruca né é está bem cresce mais cresce e aí mais novidades e novidades pra vocês né essa noite aqui em Campina Grande show de bola agradeço bem a cidade de Campina Grande minha cidade querida as estados vizinhos da Campina Grande meu querido estado da Paraíba minha região Nordeste né agradeço a todo o Brasil a você meu amigo minha amiga de outro país também muito obrigado e sempre trazendo novidade elemento surpresa né pra vocês aí eu não esperava a presença desse essa espécie né de crustáceo mas apareceu e aí Rafael as pessoas quer fazer o que se inscrever né deixar o like e dar aquela compartilhada né pra fortalecer o canal pra ajudar a gente Daniel do mesmo jeito agradeço aí o pessoal que tá inscrito que o pessoal possa compartilhar e divulgar mais ainda o canal aí nessas redes sociais não é pedindo pra divulgar que a gente não obriga né se for pra dar uma força é uma força que a gente agradece porque ajuda a crescer o canal e futuramente a gente possa estar fazendo outras pescares em vários lugares diferentes e trazendo outras espécies para que vocês possam conhecer e faz com que a gente se desempenhe mais ainda pra tá trazendo novos vídeos né vídeos é o que não falta pra vocês né é verdade não pode faltar né não falta nada falta nada o objetivo aqui é ter e não pode deixar então tá bom é um compromisso que eu tenho agradecer a Deus tenha fé em você acredita em sua capacidade acredita em seu sonho a família é e sempre será a base de tudo certo? pratique o bem que você realmente terá o bem faça por alguém hoje hoje não deixe pra depois não depois que passar na dieta não tá gente faça hoje estamos aí agradecer ao proprietário né muito obrigado a nossa permissão a entrada da nossa permissão aqui é muito bom você pescar em canto né pescar ou ir pra qualquer local a natureza que você recebeu a ordem você fica bem à vontade né e respeitar a natureza ok até a próxima se Deus quiser porque Deus quer até mais te abençoe te abençoe te abençoe